Em meio a nossa proposta de conteúdo do encontro, nós também temos a proposta das oficinas práticas, que são oficinas menores, que nesse encontro nós optamos por realizar 13 oficinas práticas, entre elas mídias digitais, percussão, teatro, agitação e propaganda, enfim, várias oficinas que têm contendo o conteúdo do nosso encontro Estadual da Juventude, como forma também da juventude que vem para o encontro, poder se capacitar, poder aprender de acordo com suas realidades, de seus anseios, as suas realidades, e mais do que isso, também utilizar essas oficinas práticas, também para poder multiplicar nos seus assentamentos, nos seus acampamentos, nas suas áreas de atuação. Fazendo a oficina de hip hop, que mistura com grafite e break, estou achando ótimo, porque já era uma cultura que eu não sabia muito, conheci algo totalmente diferente, agora eu soube a história completa, a história verdadeira, e estou achando bem legal. Porque eu aprendo algo, estou aprendendo coisas novas, e já serve como experiência. A oficina é importante, porque a gente pode aprender a fazer coisas para a gente se manter no campo. Pode, por exemplo, a gente se vai ler, eu aprendi a fazer obceira, aprendi a fazer brincos, aí se a pessoa quiser pode vender, para poder se sustentar, conseguir o dinheiro. É uma honra que está participando desse terceiro encontro, da realidade da juventude camponesa, do sem terra, e eu pujo perceber que tem outros jogos, assim, como eu, que tem uma mentalidade diferente, tem um espírito de luta, de guerra, espírito de revolução, de querer que o Brasil mude, né? E através dessa mobilização, dessa juventude, é uma forma que a gente vê que a gente pode mudar o país. As oficinas dos cursos de jovens, elas são importantes, porque elas possibilitam essa juventude camponesa a aprender novas coisas, né? No caso das oficinas, que todas elas trazem um conteúdo bem bacana, né? Principalmente para aqueles jovens que muitas vezes ficam ansiosos no campo, sem ter muito o que fazer, muita perspectiva de continuação. E aí a gente vê na oficina de reciclagem, nessas oficinas mais relacionadas à produção mesmo, nas oficinas de audiovisual, nas oficinas de dança, a gente percebe que isso tudo motiva essa juventude a permanecer na luta, a se organizar mais ainda nas comunidades, nos assentamentos e acampamentos do MST. E isso tudo que é aprendido aqui, nesse encontro, é socializado com os demais jovens que ficaram nas comunidades. E é isso que nos motiva, muitas vezes, a participar, porque a gente sabe que tem resultados. Todos os conteúdos que são passados aqui, tanto na questão das plenárias, como nas questões das oficinas, eles são bem proveitosos. A gente tem visto muito resultado da instituição Santos com o nosso setor de juventude, no Ceará. Legenda Adriana Zanotto